Veja que delícia, um bolo diet, aveia, banana e maçã. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com uma receitinha hoje maravilhosa, uma receita diet para os meus amigos diabéticos, para os meus amigos que fazem dieta, que estão evitando açúcar, é uma receita rápida, fácil, saborosa e zero açúcar, viu? E eu quero pedir para vocês também, vocês que acessarem este bolo, essa receita, eu vou deixar o link de um outro bolo, de uma outra receita com aveia também, passas, que é uma delícia, é zero também, é diet, e foi quando eu iniciei o canal, então ela tem poucas visualizações e eu sou apaixonada, se não tiver visualizações, eu vou regravar aquela receita, porque é uma receita maravilhosa, é um bolo delicioso e saudável e quase não tem visualização, então eu peço para vocês, que vocês dão uma chegadinha lá, tá bom? Visualiza o bolo de aveia com banana e passas, ele não leva açúcar, não leva leite também, então ele é isento de açúcar, de lactose, muito bom, saudável, maravilhoso. Então vamos aqui, vocês me desculpem que eu ainda não estou com a garganta boa, ainda continuo meia ruzinha, meia atrapalhada, mas vai ficar bom. Eu vou usar aqui para receita seis bananas, bananas bem maduras, eu estou usando aqui a nanica, porque ela é mais doce, você pode usar a prata, pode usar a maçã, não tem problema não, desde que esteja bem madurinha. Só que lembre-se que o açúcar que vai é o da banana, então tem que ser uma banana bem madura, a minha nem está tão madurinha como eu queria que estivesse, mas dá para bater. Três ovos, duas xícaras de aveia, a minha eu tenho aqui uma xícara de farinha de aveia e uma xícara de aveia em flocos, mas você pode usar as duas xícaras de uma aveia só, porque eu tinha um pouco de um e um pouco da outra. Meio copo de óleo e uma maçã picada, com casca e tudo, para aproveitar mais a fibra. Então, essa receita é até de uma nutricionista, e ela desenvolveu mesmo para o diabético, acho que é Valquíria o nome dela, e ela, essa receita foi desenvolvida para os diabéticos mesmo, porque é uma receita isenta de açúcar, até para quem tem a dieta cetogênica, né, que não come açúcar, não come adoçante, não come só o açúcar da fruta, essa receita também é boa, porque ela não leva nenhum tipo de açúcar, a não ser o açúcar da fruta. aqui eu já tenho, meu forno já está ligado, a minha a minha forma já está lutada, e agora eu vou bater, só isso, bater e levar para o forno. Vou bater, vai levar uns 5 minutos, porque tem a maçã que é dura, e depois eu volto. Pronto, aqui não tem os minutos para bater, vai depender do seu liquidificador, se ele bater logo, pronto, não tem problema, olha aqui, ficou uma pasta maravilhosa, e as pintinhas que são da casca da maçã, né. Então nós vamos despejar ele aqui, esse líquido, para acrescentarmos a aveia. Lembrando que foram 6 bananas, meio copo de óleo, uma maçã picada, e agora, ah, eu esqueci de falar para vocês, leva fermento também, agora nós vamos colocar, vamos colocar a farinha de aveia aqui, vamos e deixar ela, vamos mexer bastante, meus amores, quero agradecer a todos vocês, meus seguidores, os meus inscritos, nossa, estou muito feliz, já atingi 15 mil inscritos, estou feliz demais da conta com vocês, que Deus abençoe a todos vocês, ilumine, dê sabedoria, proteja os lares de vocês, a família de vocês, eu agradeço de todo o coração, fico muito grata por todo esse carinho de vocês, pela bondade, pelas curtidas, pelos comentários, por tudo, enfim, fico muito feliz. Fico muito feliz, pronto, já está misturada, agora, vamos acrescentar, vocês sabem que essa medidinha aqui é uma colher, né? Então, vamos acrescentar, E agora, nós vamos esperar uns 5 minutos, depois vamos colocar na forma, tá bom? Não, mais 5, uns 3 minutos, vou lá, depois eu volto. Prontinho, olha aqui, já passaram 5 minutos, ela deu uma crescida, devido a aveia sem flocos, é bom deixar uns 3 minutinhos para ela dar mais uma hidratada. E agora, vamos colocar na forma, eu tenho aqui canela, eu vou colocar porque eu gosto de canela, mas isso aqui é opcional, você coloca se você quiser, se você gostar, como eu gosto, eu vou colocar, mas como é opcional, você coloca se quiser, se não, pode deixar sem, pode pôr uma baunilha para dar um cheiro, mas não precisa também, porque já tem o cheiro da banana e da maçã, e o que combina realmente com banana e maçã, é canela. É uma combinação perfeita. Então, agora, vamos despejar aqui na forma. Parece que a minha forma está pequena para esse bolo. Opa, desculpa, meleca. Gente, está um cheiro, vocês imaginam, maçã é cheirosa, banana é cheirosa, canela é cheirosa, pensa no cheiro que está isso aqui, vai ficar, sim, uma coisa deliciosa. Vocês façam, se você não quer fazer, você não tem problema com açúcar, você não tem diabetes, não tem problema com açúcar, você acrescenta, pode acrescentar um pouco de açúcar, umas duas colheres, para você não ficar muito sem sabor. Mas, não é preciso, viu? Olha aqui, que beleza. Agora, eu vou levar para assar. Quando estiver assado, eu volto. Prontinho, meus amores, aqui está o bolo. Só está morno, mas já tem uns 20 minutos que eu tive no forno, ele levou 40 minutos para assar, e tem uns 20 que está aqui. Então, você vê, é um bolo muito rápido. Agora, a gente vai, deixa eu dar uma descoladinha aqui, né, para, às vezes, ele está bem descoladinho. Não vai ter problema, não. Olha aí, que lindão! Viu só? Que bolo mais lindo! Hum, mas tem um cheiro tão bom, que vocês nem imaginam. Vamos experimentar o bolo, né? Porque, quando a gente faz um bolo assim, tem que experimentar, não é mesmo? E eu vou dar uma cortada nele. Opa! Olha aí, olha só que beleza! Ele não fica um bolo fofo, ele fica mais cremoso. Porque é mais banana e pouca, e pouco carboidrato. Só tem a aveia. Hum, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom de doce, não precisa pôr mais açúcar. Tá ótimo! Bem cremosinho. Fica um bolo cremoso, bom demais. Meus amores, espero que vocês façam, que vocês, se gostaram dessa receita, vocês curtam. Então, você deixa o seu like e muito obrigada a todos vocês. Abraço também a minha turma de amigos do youtuber, os meus parceiros do youtuber. Muito obrigada a todos vocês, meus amores. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijos, beijos. Amo vocês, turma. Amo vocês, turma.